Carlos Roberto de Jesus foi localizado na cidade de Filadélfia, no norte da Bahia. O homem foi reconhecido e denunciado por moradores de lá e encaminhado para a carceragem do complexo policial de Senhor do Bonfim. Ele está preso por roubo, mas ficou conhecido em todo o Brasil há quase dois anos, depois de forjar um homicídio para receber mil reais de pagamento. Carlos Roberto teria sido contratado por Maria Nilza Simões para matar Erenilde Zaguiar Araújo Alupita. Ao perceber que conhecia a vítima, ele decidiu bolar um plano, encenar o assassinato usando ketchup e uma faca e depois entregar uma fotografia para a suposta mandante como prova do crime. Para que a foto convencesse, Carlos Roberto levou Alupita para um matagal, amarrou seus braços e pernas e amordaçou a mulher, além de colocar uma faca entre o braço e o peito da mulher, simulando um esfaqueamento. O ketchup serviu para forjar o sangue. Tudo foi descoberto quando, alguns dias após a entrega da fotografia, a mulher que deveria estar morta foi vista pela mandante na feira da cidade, num clima de romance com quem deveria ser o seu assassino. É, lembra dessa história? Aí a mulher que foi enganada, a tal da Maria Nilza, foi até a polícia, não bastou ela mandar matar a rival, ela foi à polícia e disse que foi assaltada, que o ladrão tinha levado mil reais, que era esse cara quem ela pagou. Aí acabou indiciada pelo crime de denúncia caluniosa, a falsa vítima foi indiciada por estelionato, agora só o Roberto aí é que foi preso, está preso pelo crime. Tentou fugir, mas foi pego, foi recapturado aí, junto com outros quatro presos que tinham fugido da delegacia de senhor do Bonquim. Meio dia 42, agora uma turista de 60 anos foi assaltada no Pelorio. Essa senhora, essa idosa, foi agredida e está internada em um hospital de Salvador. Bem-vindo à Bahia, bota no ar, por favor. O centro histórico da capital baiana atrai turistas do mundo inteiro. Talvez por isso, seja alvo constante de bandidos que praticam assaltos e demais crimes aqui na região. No último domingo, uma francesa de 61 anos seguia para a igreja quando foi roubada e agredida por três homens. Ela teve o fêmur fraturado e segue internada em um hospital da capital baiana sem previsão de alta. Por aqui, o medo faz parte da realidade. Não é possível que todos os dias tenhamos um assalto por dia nessa rua, e justamente contra turistas. Pegaram meu celular, pegaram minha tesoura, pegaram 100 reais primeiro. Nem idosos eles estão a respeito. Não está respeitando ninguém, não. Por isso que uma turista é uma vergonha. Imagina que não vai ser a Copa do Mundo, que não vai não vai ser a Copa das Confederações. Elisângela trabalha há 10 anos nesta pousada que fica na rua direta do Santo Antônio, mesmo local onde a turista francesa foi vítima de criminosos. Isso dificulta muito, inclusive o turismo está bem baixo, né? E com essas coisas assim, acho que o pessoal fica com medo de vir para o Brasil, né? E em especial para Salvador, né? Apesar dos últimos casos de assaltos a moradores e visitantes do Centro Histórico de Salvador, quem costuma frequentar o local afirma que o policiamento, ao menos, já é maior em relação a anos anteriores. Quando a gente sai, oito horas, já tem policial pela rua e tudo. Está tudo mais tranquilo. A polícia militar informou que faz a segurança da área com 12 homens. Mas, pelo visto, não está suficiente, né? Já a polícia civil disse que vai esperar a turista receber a alta do hospital para ouvir o depoimento e seguir com as investigações. Meio-dia e 44, agora a polícia apresentou ontem um homem acusado de assaltar um supermercado no bairro da Calçada, aqui em Salvador. As imagens das câmeras do Circuito Interno de Segurança que ajudaram a identificar esse suspeito. As imagens das câmeras de segurança do supermercado registraram toda a ação que durou três minutos. Duas motos param em frente ao estacionamento. Segundo a polícia, o assaltante é este rapaz. Dentro do estabelecimento, ele é objetivo. Vai até o caixa, mostra a arma, pega um saco com o dinheiro, guarda e sai meio desconfiado. Depois, dá para ver ele correndo no estacionamento. O assalto aconteceu na última quarta-feira neste galpão de depósito do supermercado. Aqui, alguns clientes fazem pagamentos e retiram mercadorias. Gildásio Pinto de Oliveira, de 21 anos, foi preso e identificado como o autor do assalto. Ele nega que tenha cometido o crime. Eu não. No momento nenhum, eu estava agitando o meu carro. E tenho como provar isso. Segundo o delegado, as testemunhas fizeram o reconhecimento e não tiveram dúvidas que era ele. Foi feito, a princípio, o reconhecimento por foto e depois, pessoalmente, elas não tiveram dúvida nenhuma em afirmar que ele teria sido o autor do roubo. Como vocês viram nas imagens, ele entrou, apresentou a arma, pediu que tinha que levar mesmo o dinheiro e foi embora. De cara limpa, não tinha boné, não tinha óculos, não tinha nada. Então, fica difícil a pessoa não reconhecer uma pessoa que está sendo vista ali pessoalmente e ainda está ostentando arma de fogo para poder obter a vantagem que seria o roubo. A polícia também usou esta foto para ajudar na identificação e descobriu que a moto é a mesma utilizada no assalto. Os outros homens que estariam dando cobertura ao roubo ainda não foram identificados pela polícia. O cara chega com a arma tranquilamente, pega como se fosse num caixa eletrônico, para fazer o saque, com o detalhe de que o dinheiro não é dele. Pega, mostra a arma e se alguém reagir, bala. Se alguém reagir, morre. Diz, ah, não, não fiz nada. Sabe o que é pior de tudo? É que daqui a pouco esse cara está na rua de novo fazendo a mesma coisa. É que daqui a pouco esse cara está na rua fazendo a mesma coisa. E não tem quem segure. Em meio de 46, o pessoal está ligando aqui pedindo para colocar a imagem de uma cobra. Rapaz, não é uma cobra não, de uma cobra gigantesca. Sei lá, como é que chama, Cali? Uma cobra gigante? Tem nome para cobra gigante? É uma jiboia. Aquela cobra é uma jiboia. Uma jiboia, sim. Mas é uma cobra, não é uma cobra? É uma cobra. Mas não vai... Não é uma serpente. Porque ela não é a mesma coisa? Não, a serpente é só com veneno. E cobra é sem veneno? Não tem veneno. Então bota a imagem da cobra aí. Rapaz, olha o tamanho da cobra que encontraram no subúrbio ferroviário de Salvador. Aí ela está enroladinha, a pessoa ainda botou uns ovos. Ainda botaram os ovinhos, olha aqui, pessoal. Para ela comer. Para ela comer? Ela come o ovo. Aí uma mulher vai pegar essa cobra, rapaz. Foi o que ela faz com essa cobra, não tem o coragem, mas não tem o coragem de jeito nenhum, Calil. Você tem coragem, Calil, de pegar na cobra? Não, já peguei muito. Já pegou muito? Ah, já. Gosto muito. Gosta muito? Da jiboia. De pegar na cobra? Da jiboia. Aí, ó, essa imagem aí, a imagem para chamar atenção mais uma vez, aproveita o ensejo, para avisar a prefeitura que o canal da Cossisa está precisando de uma limpeza. Atenção, vamos dar uma ajuda aí a essa população e daqui a pouco você vai ver o que é que o pessoal... Os caras pegam a cobra, rapaz, cobra grande, pesada. Uma dessa você encara, Calil? Grande, pesada assim? É, ela é pesada. Ela tem um acima de dois metros, né? Olha o tamanho da cobra. Ela é pesada. Eu não encaro não, Calil, você encara? Não, é um animal dócil. A jiboia é um animal dócil. Ela está aí nessa situação, ela está assustada, ela está estressada, porque o animal também se estressa, por causa dessa quantidade de pessoas que estão aí ao redor dela e também porque ela está fora do habitat natural. Estão destruindo o habitat natural. Paralela tinha muita cobra, né? Aquela região ali da Praia do Flamengo, ali de Telamares, havia muita cobra também ali e foram destruindo com a chegada do progresso, das obras, das construções residenciais. Olha essa mulher, olha aí como ela não tem, mas esse cara aqui segura a cabeça, ele segura ali para ela não picar, né, Calil? Oi? Ele segura ali a cabeça ali, como que seria o pescoço, mas não sei se chama pescoço, ela logo depois da cabeça. É, porque ela morde, na realidade ela morde. Ela não tem aquelas duas presas de uma cobra, de uma serpente, né? Mas ela tem dentes. Ela pode morder. Ela tem os dentinhos, ela morde. Olha o que essa mulher vai fazer, vou mostrar rapidinho antes, porque eu tenho flagrante. O águia dourada está no ar, tem um flagrante, já já eu vou para o helicóptero. Mas olha aí, eu quero ver sua imagem. Olha a imagem daí, não dá para dividir? Era a imagem da mulher, o pessoal queria ver o que a mulher ia fazer com a cobra, minha gente. O dia que essa mulher ia botar a cobra. Mas eu tenho um protesto aí, né, Calil? O que está acontecendo? Onde é que nós estamos? Movimento dos sem teto aqui na porta do Fórum Rui Barbosa, no Campo da Pólvora. Você vê nas imagens aí um grupo de pessoas parado aqui na porta do fórum, exatamente no estacionamento, fazendo mais uma manifestação. Aliás, hoje foi o dia da manifestação. Pela manhã tivemos a manifestação do movimento dos sem terra e agora a manifestação do movimento dos sem teto. É aquele grupo que estava acampado no golfe clube em Cajazeiras e que veio para cá para tentar, junto à justiça, né, passar aos senhores juízes que revejam a situação, já que eles foram obrigados a sair de lá por força de um mandado judicial, né, de uma reocupação de terra. Então, está todo mundo aí gritando palavras de ordem, várias faixas, cartazes, estampadas na porta do Fórum Rui Barbosa, uma forma da população justamente chamar a atenção da imprensa, chamar a atenção principalmente da justiça para a correlação à situação dele. E eu estava conversando aqui ao lado do Robson de Jesus do Cacebe, perguntando para eles aqui, e o programa Minha Casa Minha Vida, né? Cadê o programa Minha Casa Minha Vida que estava aí para justamente tirar esse pessoal das ruas, tirar esse pessoal do aluguel, pessoas de baixa renda e colocar dentro de um imóvel. Há imóveis no Cia, por exemplo, do programa Minha Casa Minha Vida, imóveis que estão vazios, que até agora não foram entregues, não se sabe por quê, né? E as pessoas aí estão aí sem moradia, foram retiradas por força da justiça, não é culpa do juiz, existe lei. E a lei foi cumprida. O juiz cumpre a lei. E a lei foi cumprida. Então, essas pessoas foram retiradas. 670 famílias da Mata Escura estão neste exato momento na porta do Fórum Rui Barbosa, protestando, fazendo essa manifestação, né? Esse grupo que estava acampado, repito, no Golf Club em Cajazeiras. É a segunda vez que existe aí essa manifestação feita pelo movimento dos sem-teto, Jéssica. Olha aí, o povo pedindo casa, o povo pedindo, não está pedindo um favor, não, viu? Está pedindo o que é direito, o que é direito de todos nós, que é ter uma moradia decente. Eles ficam indo de lugar em lugar, coitado, parecendo uns nômades, porque estavam no Golf Club, tiveram que sair... E é o direito constitucional, né, Jéssica? Pois é, pois é. Então não estão pedindo o favor, não. Estão pedindo o que é direito, o que é de direito. Então é muito fácil chegar, olha, o empresário pedir para sair, ok, a propriedade dele, beleza. Tira e joga onde? E manda para onde? Eu mando para onde essas famílias todas, essas crianças, essas mulheres, vão o quê? Vão para a rua? Vão virar moradores de rua? Vão ficar pedindo esmola em semáforo, meu, gente? Tem que mudar a casa para essas pessoas, meio-dia, 52, agora cadê a imagem? Eu quero ver o que a mulher faz com aquela cobra, Cali, o Jutan está dizendo aqui que você já comeu muita cobra. Com ele, exatamente, lá em Camaçari. Com ele, Camaçari, Jutan também comeu muita cobra. A cobra faz parte da gastronomia, é uma comida cara, Jutan adora cobra. E como é que você come a cobra? Me explica aí. Como é que você come? Como é que você gosta de degustar a cobra? Como é que degusta?